Olá pessoal, estou terminando a tela, a tela de pintura que estou pintando aqui em casa, o que vocês acham? É uma tela medindo 1,20 por 90 e ela é de chassi em madeira, essa madeira é ou é mogno ou é cedro, não sei, não lembro agora, eu sei que ela não empena e o cupim não come Então, veja aí os detalhes, é um rio, a água caindo, vindo lá de cima, um córrego, provavelmente vem de alguma nascente Provavelmente vem de alguma nascente O dia está um pouco nublado, estou querendo ainda jogar um branquinho nessas nuvens e dar mais uma melhorada nela, nesse céu Estou achando que ainda não está bom esse céu, jogar um céu mais azul, porque o dia está muito claro Pois é, e o céu está nublado, não está combinando Na minha opinião, mas na opinião de vocês, o que vocês acham? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário Na opinião de vocês, o que vocês acham? Deixa eu ver que eu vou dar o tema dessa pintura aqui Acho que eu vou colocar o tema dessa pintura Cidadezinha do interior Fica legal, olha esse rio aí, olha o efeito que deu da água Massa, né? Muito show de bola, né? Pois é, pessoal Pessoal, eu estou usando uma tinta esmalte sintética à base de água Nunca tinha usado essa tinta Ela é semelhante à tinta acrílica Ela é trabalhosa de pintar, mas só que quando você aprende a trabalhar com ela Dá um resultado muito bom, porque ela é brilhante, ó Você não precisa de invernizar a tela depois, ó Entendeu? Você não precisa, a tela já fica invernizada Ela é alto brilho, essa tinta E por ser a base d'água, a outra vantagem é que ela não tem cheiro É fácil de trabalhar, a secagem rápida Trinta minutos a toque, né? Então, pessoal, ainda não está terminado Eu vou fazer esses acabamentos aqui, né? Trinta minutos a toque Pessoal, muito bom você chegar numa sala, né? Tem uma paisagem Não observe esse sofá sujo, não, porque Eu morava num lugar que tinha muita poeira Esse sofá, ele era novinho, mas eu morei Num lugar que tinha muita poeira Eu tirei as capas pra lavar, né? Mas aqui onde eu moro tem uma pessoa que lava Eu vou mandar lavar esse sofá Então não observe, o sofá tá sujo Não observe não, tá? Olhe só pra tela Pois é Tranquilo? Olha só, imagina só você chegar numa casa Numa sala Você se deparar com uma tela dessa Uma imagem linda dessa, ó Olha só, imagina só você chegar na sala